Oi gente, meu nome é Ana, eu sou pesquisadora e o pesquisador é alguém muito curioso e eu sou muito curiosa para saber se o álcool é bom ou ruim para as pessoas. O álcool é representado por cerveja e por vinho e por outras bebidas que as pessoas fazem uso. Então eu uso um peixinho bem pequenininho para testar se o álcool é bom ou ruim. Quando eu dou álcool para os filhotes, eles têm acesso ao álcool. Quando bem pequenininhos, eles desenvolvem um monte de problemas de aprendizagem. Então eles não conseguem mais aprender a localizar a comida, a encontrar os amigos deles. É como se você não lembrasse mais quem são os seus amigos, seus professores, onde é a sua escola, se tivesse dificuldade de encontrar as suas coisas. Mas eu também quero saber se o álcool faz bem ou faz mal para adultos. Então eu pego peixes adultos e dou cerveja e dou vinho para eles. E aí eu vejo que alguns indivíduos gostam muito de álcool e querem tomar cerveja e vinho de novo e outros não, outros não gostam mais. E eu quero saber por que esses indivíduos diferem, por que alguns gostam mais e outros gostam menos. E se esses que gostam mais e bebem mais, depois podem ficar doentes, que a minha proposta é trazer um remédio para eles. Então eu vou promover um remédio que vai ajudar esses indivíduos a não terem mais a doença. E eu quero também propor algum remédio para curar as crianças que, por acaso, tenham bebido álcool e ficado doentes. E aí E aí E aí E aí